Bom dia Manaus, bom dia minha rainha das selvas, bom dia pra você que está no interior do estado, bom dia pra você que está Itabatinga, Atalaia, Benjamin Costan, São Paulo de Olivença, Maturá, Tefé, Alvarães, Guarani, Fonte Boa, Parintins, Barreirinha, bom dia. Olha, eu vou chamar a nossa vinheta de abertura, segura aí porque o nosso programa hoje tem um especial de Natal, pensando em você. Volto já! Tchau, tchau! Bom dia pra você que está na Grande Manaus, Bom dia pra você que está no interior do estado, você que está em Niamundal, Maitapuí, Coari, Codajás, Iranduba, Cacau Pereira, Lago do Limão, Manaquiri. Bom dia! Feliz Natal Manaus! Feliz Natal pra você que está com a sua família no interior do estado. Muito obrigado pela companhia. Agora você vai assistir o nosso especial de Natal. Coisa nossa, coisa da terra. Mas antes de mais nada, quem vai falar aqui de lágrimas de brinquedo é o secretário de cultura do estado, Robério Braga. Robério, é com você! Pois é, Weiser, que bom você estar aqui conosco e que todos os seus telespectadores vão poder acompanhar a beleza de espetáculo que o governo do estado, o governo José Mello, vai oferecer daqui a pouquinho para todos vocês. O Teatro Amazonas, uma peça importante e tradicional da história da dramaturgia amazonense, com uma releitura de um dramaturgo contemporâneo, juntando Alfredo Fernandes e Jorge Bandeira, o governo oferece com as nossas orquestras, o nosso coro, o nosso coral infantil, os nossos bailarinos, uma coreografia fantástica, a história de Dorinha, uma menina cega que volta a enxergar no dia de Natal, exatamente no nascimento de Jesus. O Zezinho Correia e a de Nelza Sado contam essa história. O Zezinho conta a história da Dorinha e a de Nelza a história de Jesus. Boa noite! Hoje eu sou Alfredo Fernandes. Tempos atrás, no tempo das robóis e dos vovóis, eu criei uma história que nesta noite apresento a vocês neste lindo espetáculo de Natal. O nome dessa história é Lágrimas de Brinquedo. Aplausos 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 Apresento agora a vocês A maior história de todos os tempos O nascimento de Jesus Cristo E para a alegria contagiante desta esplendorosa noite Os amáveis personagens que saíram da minha imaginação E que vão ajudar a contar essa história O Coelhinho Branco O Lúcio Marrom, mais conhecido como Pementar A bailarina O Palhaço O Soldadinho de Chumbo A mãe de Dorinha E a nossa heroína Dorinha Uma linda e beiga menina Que infelizmente perdeu a missão Que não me importe mais enxergar Sou a coelhinha Como em chegar É muita luz que vai chegar Do meu pequeno coração Mas o que vale É a oração Meu soldadinho Que infelizmente perdeu a missão 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 E umольно E para a alegria exercise Amém. Com certeza, minha filha, você vai enxergar sim, a luz é para todos. Que alegria eu sinto agora, mamãe. Eu vou fazer a operação e ficar curada? Claro. Amanhã você vai ao hospital e vai sair de lá enxergando. Agora, reza para Deus e venha para a sua cama dormir. Posso escutar o disco antes de dormir, mamãe? Sim, minha filha, mas vem rapidinho, pois amanhã você tem que acordar disposta para ver a luz com toda a intensidade do seu coração de criança. Olá. Eu sou a vovó Nenéu. Amor de Dorinho. Eu moro lá no céu. Ninguém me vê, mas eu vejo tudo. Eu vou contar para vocês uma linda história. A história de um menino chamado Jesus. Jesus, uma criança que nasceu a mar de 12 anos. Naquele tempo, Deus enviou o anjo, Gavião, para uma jovem e meiga judia, chamada Maria. O anjo disse a Maria, Tu terás uma criança, que se chamará Jesus. Ele será filho da autícia e reinará para sempre. Mas como isso é possível? Diz-se Maria, assustada. Eu sou virgem, não sou casada. Então, o anjo disse, que aquela criança seria filho de Deus, que não teria pai humano, que seria milagre. Não tem amor de amor. Seu Senhor é grande Maria, Maria cheia de graça, Amém. 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 Viram que histórias lindas e emocionantes? A história do nascimento de Jesus e a história de Dorinha. Falando de Dorinha, será que ela vai voltar a enxergar? O que vocês acham? Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, Aleluia! Agora eu posso dormir bem, pois amanhã, depois da minha operação, eu vou voltar a enxergar. Vamos fazer uma festinha bem, bem sensacional. A noite de nossa dormida será a luz de seu natal, de seu natal. Olá, amigo da poltrona, moleque, ativo de novidade, estrangeiro, falado de pistola, mas de quem conta a verdade? A verdade, a verdade. A sua jornada é sua jornada, a sua jornada, a sua jornada, eu vou fazer uma festinha lá, pra ela virar uma jornada. Eu quero gritar, 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 gritar com a dorinha, seus discos, que é bem pra mim, eu vou dar lá a rodar, se eu não se usar. Por volta do ar, um brinqueiro, o que é que está o remendado? O que é que é o suítado, que sempre está mal-humorado? Mal-humorado, 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 mal-humorado. Pior do palhaço, Weapanique, vamos achar o remendado. Vamos achar o remendado. Lembre-lhe, 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 lembre-lhe todo. Sa Garrhamed right, lembre-lhe, lembre-lhe todo. Com toda a luz, é que governmentou mano e não vai clore-lhe todo. O que que foi gente? O que que tá acontecendo? Estamos preocupados com a dorinha, pois amanhã ela vai fazer uma operação que mais prazer não voltar a enxergar. Eu não tô preocupado não. É verdade, eu não gosto de brincar, tenho que rezar e nem dar dor. Viu? Tô melhor a mão morada. Que feio isso, Revitado. Por que tanta raça? 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 Eu saí de uma janela, a glória me cruzou. Meu fundo, o velho se nasceu. Revitado. 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 Marginó lo já gatou! Revitado. 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 Mas o que é que vocês querem te ver, afinal? É que amanhã a Doria vai ser operada E depois de amanhã é Natal O dia em que Jesus nasceu Há mais de 12 mil anos Quando o anjo procurou Maria Ela já era noiva de um homem Chamado José Quando ele soube que Maria estava grávida Ficou muito triste e chateado Por achar que aquela criança Era filho de outro homem Mas naquela mesma noite José teve um sonho O anjo do Senhor apareceu E disse a José Que aquela criança era filho de Deus E que ele, José, deveria ajudar Maria a criar Jesus José então obedeceu ao mensageiro de Deus Ele e Maria foram para Belém A procura de um lugar onde pudessem morar Um lugar onde a criança pudesse nascer Bem protegida Longe dali No oriente Três sábios e astrólogos Chamados de Belbió Casfá e Pantazá Conhecidos como Reis Marcos Descobriam o céu Descobriam o céu Descobriam o céu Como uma nova estrela De todos os países do mundo E o céu De todos os países do mundo Descobriam o céu Amém. 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 E então? Gostaram? Os Reis Málagos traziam para Jesus muitos presentes. E é por isso que esta tradição continua até hoje. Que Papai Noel traz presentes para todas as crianças na noite de Natal, aniversário de Jesus. Mas agora está na hora de vocês também irem para a cama. Mas primeiro vou botar mal e espuma a música para vocês dançarem um pouquinho comigo. Dança. É contínuo, saudade. Vamos lá. Gostaram? 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 Oh, minha filha, você dormiu. Boa noite, minha linda princesa. Eu vou deixá-los acesas. Amanhã será importante, você verá. Ver a luz sem antes, nunca se esqueça da minha filha. A luz sem antes, nunca se esqueça da minha filha. A luz sem antes, nunca se esqueça da minha filha. Boa noite, minha linda princesa. A luz sem antes, nunca se esqueça da minha filha. A luz sem antes, nunca se esqueça da minha filha. O rei Herodes, que era um rei cruel e sanguinário, descobre a chegada dos reis marcos e vem para homenagear o nascimento de Roma. Sentindo o seu rei poder ameaçado ficar e fricido, e resolve matar Jesus ou qualquer menino nascido na mesma época. Cercado do seu exército do mal e das trevas, ele inicia a busca em todo o país. A luz sem antes, nunca se esqueça da minha filha. A luz sem antes, nunca se esqueça da minha filha. A luz sem antes, nunca se esqueça da minha filha. A luz sem antes, nunca se esqueça da minha filha. O dia está nascendo 24 de dezembro Um verso perante Natal Dorinha e sua mãe Estava carinho no hospital Muitos ângulos Muitos médicos Muita luz Espera o doutor E assim Como no mágico teatro As coisas acontecem em nossa vida E tudo deve Transcorrer sem receios Sem medos Pois a luz alcança a todos Em todas as partes Do mundo Sim E os brinquedos? Sim Os brinquedos Aqueles que vivem em nossa memória E que para sempre nos lembraremos dele Vocês Pensem-me agora No seu primeiro brinquedo Aquele Que nunca saiu da sua memória Da sua lembrança Lembre-me 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 Mas daquele brinquedo Já estava A sua luz Olha isso aqui gente O que que está escrito nessa cartinha aí coelhinho? Eita Parece curioso E aí pessoal Vamos prestar atenção Deu uma cartinha da Dorinha para o papai noel E aí Você pediu a carta? E não é feliz É uma carta que não é pra você? Eu só queria saber o que foi que a Dorinha pediu de natal para o papai noel Vai até que pediu outro coelho Aaaaaaah A brincadeira de uma rocha Filete pessoal Subiram os passos Subiram os passos Subiram os passos Os passos estão se aproximando da gente Shhhhh Ho 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 Papai Noel Onde está a princesinha deste lindo quarto? É ela foi para o hospital papai noel Para voltar a enxergar Que bom E ela vai ficar boa E desta vez poderá até ver com seus próprios olhos os presentes que eu trarei a ela Hoje vimos que era a cartinha que ela me escreveu Carta? Que carta? Chico a mim A cartinha da Dorinha para o papai noel Me esqueceu? Ah sim Ah claro, claro A cartinha né Eu entreguei como que tu conhece Vai lá pega Tá bom? Tô chateação Aqui está a cartinha Beijas Aqui está a cartinha dela Com o pai noel Um momento, um momento Vejamos Pobre noel o veio do papai Nós precisamos de você Quero uma linda boneca De seu carinho de bebê Que gostaria de ganhar Um lindo gato bem cheio E que não vá me arranhar Mas seja bem carinho Quero também um cachorrinho Que me dê muito carinho E que adore O meu cheiro Mas acima destes pedidos Um é bastante especial Pois é para um sumo Que eu acho bem fenomenal Um pedacinho de pano Um tecido bem dormido Para que neste ano O urso não fique a ver Ele estava movimentado Isso não foi proposital Eu não tinha reparado E na pressa remitei mal Um doelhinho no sumo Que agora vou conservar Com este lindo paninho E eu sei que ele vai adorar Esta é minha cartinha Para este próximo Natal Papai Noel Sou a Doninha Uma menina bem legal Vem meus amiguinhos Ou que o mundo trabalhe pela frente São muitos piqueiros para entregar Amanhã é dia de Natal Vem Você é um senhor Que está triste Por que é que você tem Pois não Vem aqui Viu É ele que está triste Porque a Doninha Vem para o hospital Oh sim Não se desespere Ela vai ficar boa E em breve voltará Para brincar com todos vocês Até logo meus amiguinhos Até logo Para a terra Nós esperamos Tchau O bebê de Maria Já estava para você E José E José não conseguia encontrar Um lugar onde pudessem ficar Todas as hospenarias Estavam montadas Mas o homem Resolve Investar o seu estado E aí Nasce O neném Jesus Sua mãe O pega E o coloco Cadê uma manjedoura Um lugar onde era sempre De comida Para os animais E aí O que é que você tem E o que é que você tem E o que é que você tem Amém. 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 A Doninha estava com medo. Ela chegou de manhã com tão dor da Ciela Mas que agora já pode enxergar que eu espero que sim Eu sou tão arrependido de ter falado aquilo de Norinha Agora eu sei que ela só queria o meu bem Não vamos mais falar nisso Você agora já está bem melhor E já sabe a verdadeira sentimento de Norinha para com você E assim o milagre aconteceu O Filho de Deus nasceu para a alegria dos homens De toda a humanidade Para os animais, para as árvores, as plantas, as flores, os amores Bem e a felicidade das crianças Para a plena felicidade de todo o mundo Oh, oh, oh Aqui está o bolinho E a bolinha pedindo para você, Senhor Que alegria eu sinto neste momento É como se uma luz espalasse por todos os lados Ou seja, eu sou uma luz espalasse por todos os homens Música Amém Música A vida é sozinha Sozinha é um amigo Ele te filha Eu pertenho um anjo Para ser meu pai A vida é sozinha Mais o mundo Como este... iremos Mamãe, mamãe Minha filha, você dormou Querida, minha amada O que é isso que eu não vou? Vai abrindo os olhos bem devagar Bem devagar Então, meu tesouro Mamãe, estou chegando Que maravilha Você é linda, mãe Oh, minha filha Estão vendo as cores Estão vendo a luz A árvore de Natal Os meus quinquedos A minha boneca Minha querida bailarina Meu coelhinho Meu panacinho lindo Meu soldadinho Eu vejo todos vocês Como vocês são bonitos Meu coelhinho Amém. 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 Seu chocolate. Amém. E assim. Nesse dia glorioso. Em que Dorinha consegue enxergar. A luz de Jesus Cristo. Alcança todos. Com sua mensagem de paz. E harmonia entre os homens. Amém. Aplausos. Gostaram? Olha. Bateu no coração. Emocionou várias vezes. Eu sei que você se emocionou. Como nós nos emocionamos ao assistir um espetáculo com essa sensibilidade. Muito obrigado da preferência da sua audiência. Muito obrigado de estar conosco. Muito obrigado, Weiser. Mais uma vez. Você que sempre está na cobertura das nossas programações culturais e artísticas. Em todo o estado. Aqui em Parintins. Onde tem coisa bonita. Você está lá para mostrar para o seu público. Um grande abraço. Feliz Natal a todos. Saúde. Prosperidade. Fé. E caridade. Feliz Natal Manaus. Feliz Natal para você que está no interior do estado. Muito obrigado pela companhia durante o ano de 2015. Em nome da produção. Quero desejar um Feliz Natal a todos. E dizer que hoje é um momento muito especial. É o nascimento de Cristo. Antes de você beber, de você comer, de festejar. Você deve festejar uma só chegada. A chegada do menino Jesus. Reúna a família. Peça perdão a quem você um dia magoou. Diga que ama a pessoa que você gosta. E esse é um momento de muita harmonia dentro de casa. Feliz Natal Manaus. Tudo excelente. Em vemos todos. Bem, mas cuba o ato se é um염. A vida. E Göriz Natalya. Faciles Natal有一as maintenant. Se inscreva no canal.